até o encerramento dos trabalhos no plenário. Está suspensa a presença de sessão. ...sujitos à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Arnaldo Silva. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos temas de mentais, retirada de pauta do PL 1454, de 2015. Em votação e requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.048, de 2017, em segundo turno. Institui as carreiras de técnico de defessoria pública, de analisa da defessoria pública e da outras providências. Matéria tramitando em regime de urgência. Autoria, defessoria pública. Designo relator da matéria, deputado Arnaldo Silva Júnior. Arnaldo Silva. Indago relator, está em condição de admitir o parecer. Em condição, senhor presidente. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4.048, de 2017. De autoria da defessoria pública geral do Estado de Minas Gerais, encaminhada a esta casa por meio do ofício número 3, de 2017, o projeto de lei em análise institui as carreiras de técnico de analisa da defessoria pública e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária, e retorna agora a este órgão colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Foi aprovado o requerimento do deputado Isauro Calais, solicitando o regime de urgência na tramitação da proposição. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189, transcrevemos o final da redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição em análise tem por objetivo, em síntese, instituir o plano de carreira dos servidores públicos da defessoria, com a transformação dos cargos de assistente administrativo e de gestor da defessoria pública, previsto na Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, nos cargos de técnico, nível médio e de análise da defessoria pública, nível superior, bem como na criação de quadro próprio de cargos comissionados e de funções de confiança. De acordo com a justificação que acompanha o projeto, trata-se de avanço considerável no âmbito da instituição, já que cria carreira de apoio, hoje inexistente, e também soluciona a situação histórica de defasagem e estagnação dos servidores do quadro próprio da defessoria, regidos pela Lei nº 15.301, de 2004, cujas atribuições não são mais compatíveis com a estrutura da defessoria pública e com sua autonomia constitucionalmente estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. No decorrer da tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda nº 1, que propôs para substituir no artigo 36 a expressão entidade sindical por entidade associativa. Já esta comissão apresentou o substitutivo nº 1, com o intuito de promover adequações do texto do projeto à técnica legislativa e corrigir impropriedades e erros materiais. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o substitutivo nº 2, o qual, em síntese, cria duas funções gratificadas especiais, conforme documento encaminhado pela Defensora Pública-Geral. Estabelece a necessidade de se observar, quando do posicionamento dos cargos, os valores constantes nos itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 do anexo 1 da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, vigentes em janeiro de 2017. Altera o prazo para que a Defensoria Pública se adeque às disposições constantes do projeto e promove adequações no quantitativo de CADs, FGDPs e GTDPs. Incorpora as alterações sugeridas pelas comissões que antecederam a esta. É de ressaltar que a proposição aprovada no primeiro turno é oportuna, pois visa atender ao interesse público, notadamente por dispor sob regime funcional de servidores públicos com o objetivo de aperfeiçoar e melhorar o desempenho da Defensoria Pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 4.048, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem quer discutir, em certa discussão, em votação. Os senhores deputados, a senhora é deputada com a própria análise como se encontra. Aprovado. Pela ordem, Sr. Presidente. Para declarar, pela ordem, conceda a palavra ao deputado Isauro. Sr. Presidente, é só para agradecer, Sr. Presidente, agradecer ao governo, agradecer ao presidente Adal Clever, agradecer a Vossa Excelência, que não me deu esforços para pautar e aprovar essa matéria, em primeira discussão, em segunda discussão, agradecer ao deputado Tiago Ulisses, e a todos os deputados das comissões, o Leone de Bolsas, a todos os deputados que ajudaram a aprovar, tanto nas comissões como em plenário, em primeira discussão. Bom, é uma grande injustiça que nós estamos sepultando hoje, deputado Gil Pereira. Essa lei, amanhã, após a aprovação em segundo turno em plenário, o Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, e principalmente com a doutora Cristiane, que foi a grande responsável, a grande idealizadora desse projeto, nós estamos, de fato, fazendo justiça para 120 defensores que foram jogados no lixo, infelizmente, e que a Defensoria Pública, hoje, está resgatando isso através da doutora Cristiane. A doutora Cristiane teve um papel fundamental, todos os defensores públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de Lei nº 4.827, de 2017, em segundo turno. Autoriza a transformação da empresa pública com o Perno de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, com a DEMIG, em Sociedade, a Nome de Economia Mista e da Outras Providências. A matéria está em regime de urgência. Autor, governador Férna da Mata Pimentel. Designo relator da matéria, o senador, Sr. Deputado, Cristiano Silveira. Indago relator, se está em condições de emitir seu parecer. Tem, V. Exª, essa palavra. Presidente, a proposição em exame pretende autorizar o Estado a proceder em conformidade com a legislação federal as medidas necessárias para a transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, em sociedade de economia mista, na forma da sociedade anônima. Essa comissão, quando a discussão da proposição do primeiro turno, entendeu que a matéria está de acordo com o interesse público, tratando-se de medidas conveniente e oportunas para o enfrentamento do momento de crise econômica vivenciada por todo o país. Isso porque, bem explicado na mensagem do governador, a transformação da CODEMIG em sociedade de economia mista viabilizará a sua capitalização e diversificação das fontes de recursos investidos em desenvolvimento econômico. Por todo o expulso, reiteramos a manifestação dessa comissão em parecer de primeiro turno, uma vez que a medida pretendida pela proposição é um conveniente e oportuno para o alcance do interesse público. Não há dúvidas de que a alienação de parte das ações da CODEMIG e a participação de outras entidades do seu quadro societário são medidas que viabilizarão o ingresso de novas fontes de recursos para que a empresa consiga aprimorar suas atividades de relevante interesse público. Em fácil expulso, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto 4.827 de 2017 na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.851-2017 em segundo turno. Aprova o quadro de pessoal das empresas, da empresa Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais em matéria MG e da outras providências. A matéria está em urgência. Autor, governador Fernando Amato Mentel. Desguindo o relator da matéria, deputado Cristiano Silveira. Indago o relator se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Tenho em vossa excelência a palavra. Projeto de lei epígrafo estabelece em síntese o quadro de empregos e cargos em comissão da empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais em matéria. No seu artigo 3º, convalido o plano de cargos e salários da matéria aprovado pelo Conselho de Política e de Pessoal em 10 de fevereiro de 1987, respeitando os atos jurídicos perfeitos, bem como as alterações realizadas pela empresa ou por meio de normas coletivas de trabalho. É de se ressaltar que a proporção é oportuna, pois visa, conforme destacado o primeiro turno por essa comissão, corrigir propriedades que comprometem a segurança jurídica nas relações estabelecidas pelo Estado com seus empregados e a eficiência na prestação de serviços públicos, atendendo à previsão constitucional quando a fixação do quadro de empregos das empresas públicas sob controle direto ou indireto do Estado. Não obstante, a proporção precisa ser aprumorada nos termos do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, ao final redigido para não extinguir empregos e cargos de provimento em comissão com a vacância, bem como para estabelecer que a definição das atribuições e requisitos da investidura nos empregos públicos e cargos de provimento em comissão será feita com a participação paritária dos representantes do Sindicato de Trabalhadores de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o Sinter. Pelo exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 4.851 de 2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer... Não havendo quem quer discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados e a senhora deputada com a própria análise como se encontra. Aprovado. Projeto de lei complementar, número 9, 2015, em segundo turno. Regula os direitos não-apitantes de que trata o parágrafo segundo do artigo 48 da Lei Federal 8.925 de 1994 e da outras providências. De autoria, deputado Roberto Andrade. Roberto Andrade. Avoco a relatoria e suspendo a sessão por tempo indeterminado. De autoria, deputado Roberto Andrade. A proposição epígrafo regula os direitos não-apitantes de que trata o parágrafo segundo do artigo 48 da Lei 8.925 de 1994 e da outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma substitutiva número 1, retorna agora o projeto dessa comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue a anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei em estudo assegura o não-apitante que trata o parágrafo segundo do artigo 48 da Lei Federal nº 8.935 de 20 de novembro de 94, a concessão de benefícios previdenciais que trata a lei complementar nº 64 e 25 de maio de 2003, desde que, até a data de publicação da lei, tenha cumprido todos os requisitos para a fluição desse benefício. Conforme exposto a notificação do projeto, os registradores notários e propostos que estavam certos de serem regidos pelo sistema do Estado e tranquilos contra a futura procedoria como estatutários, foram prejudicados com a determinação, porque, até aquele momento, todos os que já estavam em atividade quando a entrada da lei, em vigor da Lei nº 8.935 de 1934, conforme expressa em previsão legal, seriam resguardados nos seus direitos previdenciários. O projeto foi discutido pela Comissão Constituição e Justiça, Administração Pública e Escrição Financeira e Orçamentária, tendo esta apresentado o substitutivo nº 1, aprovado em plenário. Esta comissão, em primeiro turno, entendeu ser conveniente a aprovação de medidas que asseguram a aposentadoria dos notários, registradores e seus propostos, opinou pela rejeição de três emendas apresentadas em plenário e apresentou a emenda nº 4, para ajuste de redação. Apresentamos, ao final do parecer, duas emendas para aprimorar o projeto, sendo uma delas sugestão do deputado Dilson Mello. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, nº 9, 2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda nº 1, acrescentes onde convier. Artigo 1º. O artigo 47 da lei complementar nº 64, 24 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. O servidor efetivo em exercício de órgão ou entidade distinto dos de sua lotação permanecerá vinculado para fins previdenciários ao cargo de origem, ficando a contribuição e o valor do benefício limitado à retribuição base a que faria jus no órgão ou entidade de origem, vedada a incorporação em sua remuneração ou provento de qualquer parcela remuneratória decorrente desses exercícios. Parágrafo 1º. O disposto no capo deste artigo não se aplica a servidor de administração direta de qualquer dos poderes ocupando de cargo de provimento em comissão em outro órgão da administração direta do poder a que estiver vinculado. Parágrafo 2º. O disposto no capo deste artigo não se aplica a servidor efetivo de qualquer dos poderes de qualquer dos poderes cedidos para ocupar cargo de provimento em comissão em outro órgão ou poder, desde que cedido antes da publicação da lei complementar nº 70, de 30 de julho de 2003. Emenda nº 2. Acrescente onde convier. Artigo. Aplique-se o disposto do artigo 3º da lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, para fins previdenciários, aos servidores de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução nº 5.171, de 12 de julho de 1996, do artigo 2º da lei federal, nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que ingressaram antes da emenda à Constituição da República, nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que estão em exercício na data da publicação desta lei. Em discussão, parecer. Não havendo quem quer discutir, inserir a discussão em votação, deixe receber a emenda de autoria de deputado de Osomelo, uma vez que ela já está incorporada ao relatório. Não havendo quem quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados e a senhora deputada, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.677, de 2016, altera a lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento e focalização das atividades de pesquisa, lava, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o cadastro estadual de controle, monitoramento e focalização das atividades de pesquisa, lava, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM. Autor, comissão extraordinária de barragem, a presidência avoca a relatoria e retira o mesmo de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.237, de 2017, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo, adora o município de Araxá, o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco, designa relator da matéria, deputado Arnaldo Silva, indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Condições, senhor presidente. Tenho em vossa excelência a palavra. Parecer para o segundo turno, projeto de lei 4.237, de 2017. De autoria, deputado Bosco, projeto de lei em epígrafo, autoriza o Poder Executivo, adora o município de Araxá, o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância disposta para o primeiro do artigo 189, do referido ao Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição é análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo, adora o município de Araxá, o imóvel com área de 1.381 m², situada na Avenida Ananias Teixeira, número 10, bairro Santa Rita, naquele município, para que seja destinada à instalação de rotatória em via urbana. Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as ações da administração pública, o projeto prevê ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos, contados da data da laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Ademais, a matéria determina que o bem seja excluído da Lei nº 22.606, de 20 de julho de 2017, que cria fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento e da outras providências, passando a não mais compor o ativo permanente do Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais, FAING. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro bem da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 17 da Lei Federal 866, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 4.320, que estatua normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.237, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não havendo quem quer discutir, em sair de discussão e votação, os senhores deputados, a senhora deputada que aprova, nesse como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 4.355, 2017, em segundo turno. altera a Lei nº 18.974, 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica especialista de políticas públicas e gestão governamental. Altera a estabelecimento das carreiras policiais, civis, de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e das outras providências. De autoria do governador Fernando Amado Pimentel, farei a apresentação do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de Lei 4.355, 2017, encaminhado por meio da mensagem 273, 2017, altera a Lei nº 18.974, 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica especialista de políticas públicas e gestão governamental. Altera a estabelecimento das carreiras policiais, civis, de que trata a Lei Complementar nº 84, 25 de julho de 2005, e das outras providências. Publicado no Diário Oficial de 8 de junho de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 3, apresentada pela Comissão de Administração Pública, e retorna agora a este óculos religiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao pará primeiro do artigo 89, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. O projeto de lei ANAS pretende estabelecer reservas de vagos oferecidas em concurso público para o ingresso de negros no curso superior de Administração Pública, SISAP, oferecido pela Escola de Governo Professor Paulo Neves, de Carvalho, da Fundação João Pinheiro. Para tanto, busca inserir paráfroco o artigo 8º da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica especialista em políticas públicas e gestão governamental. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em segundo turno, do projeto de lei 4.357, na forma de substitutivo nº 4, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em certa discussão e votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que aprova, permaneça como se encontra. aprovado. Projeto de lei. Não é só para parabenizar a V. Exª, que é o 4.355, também atinge a nossa Universidade, a nossa Unimontes. Agradecer a comissão que V. Exª preside, dizer que a nossa Universidade está atendida nesse quesito. Muito obrigado a todos. Projeto de lei 4.7757, em dia 49, 2017, segundo turno. Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG a doar ao município de Betim o imóvel que especifica. Autor, deputado Geraldo Pimenta, designador da matéria, deputado Cristiano Silveira, indago ao nobre relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições. Tem vossa excelência a palavra. Proposição e análise na forma aprovada em plenário, autoriza a FEMIG a doar ao município de Betim a área de 3.407.448 m², a ser desmembrada do imóvel com área total de 5.059.450 m², situado no lugar denominado Limas, ou Cintro-Holândia, naquele município, para regularização fundiária e desenvolvimento de ações em saúde pública, educação, defesa e proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, geração de emprego e renda e outras atividades de interesse público ou social. A proteção do interesse coletivo constitui o princípio de observância obrigatório pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto à verificação do atendimento ao interesse público. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os prefeitos legais, que versa sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Por fim, apresentamos, na parte conclusiva desse parecer, a emenda número 1 ao vencido, que substitui o inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo primeiro, a expressão filhos separados pela expressão seus filhos. Embora a realidade das pessoas que vivem na Casa de Saúde de Santa Isabel seja conhecida, a expressão filhos separados pode gerar interpretações equivocadas sobre as pessoas que podem pleitear os imóveis. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.749, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir redigida. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em certa discussão e votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneço como se encontram. Os senhores deputados, a senhora deputada que o aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Cumprida a afinidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, às 15 horas, e às 17 horas, para apreciação dos PLs 4363, 2017, 4364, 2017, 4808, 2017, e 3677, de 2016. Determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. A todos, uma boa noite, bom descanso, e Deus vos acompanhe. Amém. amanhã cedo ali para a gente, não era horário. Não era horário. para a gente, não era horário. E aí